Há muito tempo, os chineses precisavam se defender e então construíram uma muralha. Quando ela não funcionou, eles construíram uma grande muralha. E quando esta não funcionou... Eles colocaram um buraco na grande muralha! É, parece que os Hunos não conseguiram. Vamos ver se os mongóis vão se dar melhor. 3, 2, 1... E aí, está muito fria a água, queridão? Meu amigo foi comido por um jacaré. Deixa eu te perguntar, você atacaria a China novamente? Não se eu tivesse que usar essa roupa maluca. É sério, ele foi comido por um jacaré. Eu diria que os jacarés são o menor dos problemas deles. Esse cara não consegue colocar os braços pra cima. E o gordão, parece que entrou numa aula de dança. Na próxima vez que você pensar em invadir a China, lembre-se. Eles não têm apenas uma grande muralha. Eles têm um buraco na grande muralha.